Pessoal, vamos seguir com a modelagem então, vamos pegar agora essa caixa, vamos jogar para cá com o shift, ok, vamos apenas ajeitar o tamanho dela, vamos lá, vista de topos, ele zoom, tem que fechar bem certinho ali em cima né, nas últimas eu posso converter para a gente ter bom pole né pessoal, se o bicho não se comportar F3, topos, ele zoom, fechou né, perfeito, tá, e agora então eu só determino a altura, aqui, sabe, e ele tem que ser um pouco mais gordinho, assim, Certo, aí, beleza né, agora então, vamos pegar esse aqui, Vamos, deixa eu colocar assim, 0,8, só para ficar maior mesmo, E diminuir esse aqui, 2,5, é isso, é, perspectiva, tá ali então, nossa estante, Aqui podemos perceber que não é até o final, então, aí é o meu, não é até o final, 0,7, 0,8, Vamos lá, 0,8, ele é mais para cima, Certo, 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 Aqui, Aí tem outro, né, deixa eu pegar esse cara, deixa eu subir ele, ok, deixa eu diminuir aqui, 0,05, Não, é menos e, 0,02, Posicionar ele ali, porém tem que ser mais fina, 0,5, beleza, e tem que ser mais alta, né, Vamos colocar aí, 1,5, Vamos colocar aí, 1,5, Deixa eu puxar para cá com o shift, pessoal, ok, Ok, Certo, Agora, Vamos, Ah, Ah, Ele tem que ser mais gordinho, né, Aí ele até embaixo ali, ó, Vamos fazer assim, Colocar ele ali, Colocar ele ali, Aí, Volta um pouco, Tem que ser mais ainda, né, Tem que ser mais ainda, né, 0,7, Beleza, E desse aqui, Vem mais para cima, Ok, E vai ser esse pequenininho, né, Então vamos lá, Diminuir, 0,3, Vamos posicionar, Vamos ver se está bom, Aí, Aí, Vou colocar 0,25, Pronto, Ah, Dei falta só mais esse aqui, né, Dá uma barbada, Tá, Isso aqui, ó, Vou colocar ele para cá, Com o shift, Ok, Vou diminuir, Aqui, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,40, E mais para o canto aqui, Aham, E agora, É mais fininho, Então, 0,02, Aqui também, 0,02, Vamos abaixar, 2, ok, 2, Ok, Pronto, Já ficou com o espaço, Né, Que precisa, Agora, Eu pego, Esse cara aqui, Jogo ele para cá, Ok, Fala que ele vai ter 0,02, Aqui vai ter, 0,04, Vamos lá, Teritopo, Z, F3, 0,30, 0,12, Aqui, Ah, Achamos! Tem que ser mais aqui E mais para o lado Pronto Beleza Pessoal, na próxima aula a gente termina Essa nossa estante aqui E já começa a fazer nossa TV Um abraço e até mais Tchau